Para mim, liderança está muito ligada a relacionamento. Inclusive, eu acredito que a comunicação é relacionamento. Então, o estilo de liderança que eu tenho trabalhado e tenho tentado influenciar é relacionamento com as pessoas. Que eu só consigo transmitir, incentivar, mobilizar, ajudar a partir do meu relacionamento próximo com as pessoas. Então, eu tenho praticado isso, tenho vivido essa experiência e para mim tem sido um grande resultado. E o outro ponto que eu acho muito interessante, que isso também é fruto da comunicação, que eu vejo que o que nós fazemos, que a comunicação nada mais é do que servir pessoas. Do que é você impulsionar, alavancar, direcionar sonhos, projetos, pessoas. Então, nós estamos o tempo todo servindo propósitos, servindo pessoas, servindo instituições. E isso acaba se tornando nossa maneira de viver. Então, eu tenho buscado viver isso em nosso ambiente de trabalho. É um líder servindo seus liderados e uma equipe de pessoas servindo os outros. Então, isso acaba sendo um ciclo que não acaba. Nós servimos, influenciamos, estamos pertos e conectados uns dos outros para que o reino de Deus cresça dessa maneira e de uma forma saudável. Então, eu tenho vivido e aplicado esses conceitos, esse estilo de vida ministerial e tem sido muito saudável, tem sido muito mais como um sistema familiar do que qualquer outro modelo. Então, para mim tem sido fundamental esses dois conceitos, que é uma comunicação relacional e uma comunicação que serve às necessidades. Então, eu tenho certeza que o reino de Deus é um espaço.